E aí jovens, serão para fins a mais um vídeo de Dragon Ball Zoverse 2 e galera eu trago para vocês o conteúdo detalhado do Legendary Pack 1 que trará personagens jogáveis e uma nova história e da atualização gratuita 12, trazendo o voto de Condom City para você decidir o futuro do jogo, novas raids, trajes e até mesmo adições para o coliseu de heróis. Então a banda disponibilizou um trailer trazendo as informações sobre isso e eu vou analisar o trailer da mesma forma em que eu esclareço para vocês todas as informações. Mas antes de mais nada, vale lembrar que a atualização está prevista para hoje, dia 16 de março, só que tem um negócio do fuso horário, né? Então prevendo para a Europa no dia 17, então imagino que ela apenas vai aparecer lá pelas 22 horas ou se duvidar a meia-noite, que já extrapolaria para o segundo dia. E a DLC vai sair no dia 18 de março, então tem dois dias de diferença entre os dois conteúdos, provavelmente para a galera conseguir aproveitar melhor cada um deles. Eles devem ter feito isso por questões de distribuição mesmo, já que o volume de novidades é bem grande em cada uma das partes. Mas primeiro, sobre a parte paga, o Legendary Pack 1 será vendido de forma separada ou como parte do Legendary Pack 7, que inclui o pacote 1 e o segundo pacote que sairá no outono, entre setembro a novembro, o Legendary Pack 2. Então, era bem esperado que eles fossem fazer isso, uma espécie de Season Pass que você pode comprar e adquirir os dois conteúdos de uma vez só, e o mesmo formato utilizado em outras DLCs. Mas enfim, sobre o pacote atual de personagens jogáveis, nós teremos o Topo Hakai Shin, ou Deus da Destruição, e o Pai Kuhan. No caso do Topo, ele terá um moveset lento, voltado para ataques de impacto, e dá para a gente notar que ele pode pegar o oponente pela cabeça e fazer algumas ações. Isso aqui, seguir a Scan, vai ser uma skill desse personagem, ou seja, uma habilidade. O moveset está bem interessante como um todo, e outras habilidades dele envolvem ataques de Blast em longa distância, com seus dedos. Dá para ver que ele resulta em vários projetos, então é um tipo de ataque que facilmente você consegue conectar em circunstâncias do combo. E o ultimate dele será o Hakai, ele concentra energia na mão e solta uma esfera no mapa. Curioso é que ela só vai explodir sem entrar em contato com o inimigo, então o Topo mesmo, quando tem esse contato, entra numa animação e explode a esfera, o que possibilita você enganar o inimigo, né, ficar fazendo alguns combos até que a esfera chegue, então é um ataque bem diferente do que a gente está acostumado tanto via DLC nesse jogo, como, claro, no jogo base. Realmente eles mandaram bem nesse aspecto, embora eu ainda acho que a parte da animação poderia ser um pouco mais refinada, mas os detalhezinhos da explosão até que ficaram legais. E no caso do Paikuhan, ele tem combos físicos e apresenta velocidade média, não me parece ser um personagem tão rápido assim, mas ele aparenta até funcionar bem, e em relação a habilidades, ele vai ter aquele hipertornado, que ele gera um ar ao redor de si mesmo e sai em linha reta, e depois que ele acerta o oponente, ele dispersa o ar, então é um ataque bem mais elaborado do que estava aparentando por meio das screenshots, até uma incrementação legal, e por ele ser em linha reta, a tendência é que ele persiga mais o inimigo e conecte bem também dentro das movimentações. Ele também terá o Burning Shoot, que é um ataque alto explicativo, ele acerta o oponente com o chute de fogo, e o curioso é que ou ele vai ter duas variações, ou será um ataque que ele pode conectar com combos, porque nós podemos ver que existe um corte no trailer. Na primeira situação, temos apenas o chute e o oponente vai para longe, e na segunda, após o fogo sumir, o Pai Kuhan vai para cima e persegue esse oponente, socando ele de volta de onde ele estava. Então, enfim, é bem interessante como foi montado. E tem uma terceira habilidade dele, que não foi destrinchada nas scans, mas ela está aqui, que será um ataque elétrico, tem até uma animação consistente. E por último, temos o Ultimate, que será o Thunder Flash Attack, aquele mesmo ataque que ele usa contra o Goku, lá no torneio do outro mundo, no Dragon Ball Z. Então isso é legal, ele ficou bem animado, e existem várias poses de execução, e dá para ver que a movimentação é bem plástica. Se você compara com outros personagens que têm ataques similares ao Pai Kuhan, ele é um dos mais bem animados até então, então eles mandaram bem no seu detalhamento. Então, no geral, são personagens que estão interessantes, surpreenderam em diversos sentidos, tanto em implementações de habilidades, que poderiam ser bem padronizadas com o jogo base, como, claro, no detalhamento de cada um dos movesets. Então, tem mares que vêm para o bem, né? Várias críticas que eles tomaram ali atrás, em cima de DLCs, agora eles estão mandando bem no desenvolvimento, até agregando no conteúdo como um todo. Mas, enfim, o Legendary Pack também trará duas missões extras, que é como se fosse o modo história, com cenas de alta qualidade. Elas envolvem uma nova fenda temporal, que tem a participação do Fu, que é aquele personagem original que apareceu no Extra Pack 2. Ele tem uma história própria já dentro desse jogo, e ele volta aqui para continuar a sua pesquisa, e alterar o topo e Janemba, por exemplo. Os arcos abordados serão o Torneio do Poder e o Torneio do Outro Mundo, então é um conteúdo até interessante. E, claro, é um assunto bem recorrente aqui no canal, então acho que dispensa uma análise mais precisa. Mas o meu questionamento fica em cima da quantidade de missões, de qual vai ser a duração desse modo, e se será uma duração razoável pelo preço cobrado neste conteúdo. Mas, pelo menos, não vai ser apenas isso. Eles trarão quatro novas missões paralelas, envolvendo o Slug, Super 17, Kefla, Topo, Jiren e Wheeze. Então, são missões novas aí para você, provavelmente, desbloquear as técnicas que virão na DLC, e outros itens relacionados. E sobre esses itens, nós vamos ter três trajes e acessórios. O traje do Bardock e Guiné do Dragon Ball Super Broly, então, o pai e a mãe do Goku ganharão seus trajes respectivos. Um deles é uma variação, que é o caso do Bardock, a gente já tinha o traje do Z, mas não deixa de ser uma introdução bem curiosa. E eles também estão trazendo seis movimentos adicionais, referentes ao Topo e Pai Kuhan, ao menos o Ultimate, e cada um deles estará disponível ao julgar pelo trailer, mas, se essa quantidade, imagino que pelo menos boa parte das técnicas estará disponível, se não todas deles, o que é bem interessante. Também será apresentado cinco super almas, possivelmente com relação a esses personagens, mas não está confirmado, podem ser almas originais também, e 15 ilustrações de telas de carregamento, envolvendo Torneiro do Outro Mundo, Guerreiro Z, Arco Black, Bulma, Kaioshin, Goku com a Bureola, o Vegeta Blue Evolution, que até tem aquele conceito de ter a família dele, ou ajudando a executar a Galick Ho, então, são ilustrações bem legais, e dá pra ver que cada uma tem um conceito bem diferente entre si. Óbvio que algumas se repetem, né, se você pega a atualização da Kaioshin do tempo, mas não deixa de ser um trabalho artístico muito bem feito. E agora, falando da parte gratuita das novidades, a gente vai ter bem mais coisa do que era esperado, que é excelente. Primeiro, teremos o voto de Quantum City, que vai ser uma forma em que os jogadores conversam com o Trunks, e poderão decidir futuros conteúdos, então aqui, você vai poder votar no próximo personagem DLC, trajes e mascotes. No caso do personagem, nós podemos escolher entre Goku Pressage, Dispo, Bergamo, Vegeta GT e a 18 do DBS. Então, o Android 18 não estava disponível, né, até então na divulgação, mas ela entra aqui, o que totaliza 5 personagens pra você escolher. Essa votação já abre amanhã, no dia 17, vai até o dia 31 de março. Mas eles não deixaram claro em qual DLC isso vai ser implementado, se é no futuro Legendary Pack 2, o que eu acho que é bem provável que seja, ou mais um conteúdo que eles vão disponibilizar, porque é apenas DLC, então é esperar pra ver. Mas pelo menos dá a entender que vai ser apenas um personagem. Então, pra quem tinha dúvida se seriam dois, até porque os pacotes atuais são dois personagens jogáveis, você escolhe um, e a Bandai vai levar em consideração apenas uma escolha. Então, talvez, o segundo personagem já seja uma coisa pré-determinada dentro do desenvolvimento, que tenha o seu sentido. A segunda categoria de votação são os trajes, e aqui nós temos silhuetas de possíveis trajes, e dá pra reconhecer que vai ser o Rei Vegeta, o Android 17 e 18 do Dragon Ball Super, e anti-AGT, e a Bulma, com aquele traje meio que espacial do DBS Brawl. Então, esses trajes poderão ser disponibilizados para os personagens criados, e a votação vai do dia 31 de março até o dia 15 de abril. A quantidade de trajes que eles vão colocar no jogo, e dos mascotes CC, que eu já vou comentar, não foi definida, isso vai ser divulgado no futuro, então provavelmente vai ser mais de um dos trajes e mascotes votados. E quanto às votações de mascote, nós teremos aqueles dragões, o macaco, o peixe oráculo, e até a vovó Uranai. Então, o meme da vovó é real, ela poderá chegar ao Snowverse 2, e a votação abre no mês que vem, em abril, do dia 15 até o dia 30. Então dá para ver que eles espaçaram um pouquinho as votações, provavelmente para manter o jogo relevante, para a galera ficar voltando ali, e claro, participar nas escolhas futuras. E ainda no update 12, nós teremos três mascotes CC com variações de cor, assim como foi no update anterior. No caso, o que está divulgado até então é o Janemba, que vai poder correr, e ficar fazendo graça em cima do Patrulheiro do Tempo. É bem legal como ele funciona, e toda essa ideia de mascote, porém, eu acho os mascotes bem caros na loja de medalhas PT. Provavelmente esses aqui também vão entrar lá no mesmo preço dos anteriores. E ainda sobre as medalhas PT, os jogadores também poderão comprar 60 novas ilustrações de telas de carregamento, incluindo o filme do Tapion, Bios, Titi, o Goku em arte conceitual, o Goku Yubi, e até mesmo o Osaru. São muito bonitas visualmente falando, e dá a entender que aqui você compra na loja, e a parte paga que eu mencionei antes, já vai ser desbloqueado automaticamente. Que é excelente, até porque se o cara investe um dinheiro, não faz sentido ele ter que desbloquear uma coisa que ele já pagou, ele tá dando um valor adicional por isso. Mas continuando, a atualização também terá os seus respectivos trajes e acessórios, que serão 4 no total, o que inclui a roupa do Fu, e o traje da Bulma do DBS. São adições bem legais, só que não está claro se a gente ainda tem coisas que não foram divulgadas, ou essa número de adição de 4 inclui apenas os dois apresentados. Porque é comum que os Noverse se refiram a uma quantidade e não seja exatamente a quantidade real das coisas, porque os trajes são divididos em acessórios diferentes, digamos assim. Então é uma coisa aqui, só com a atualização saindo pra gente conferir. E finalmente, nós teremos um recurso chamado de Estilista, que é um serviço que deixa o jogador customizar novamente o personagem criado, ao menos no estilo de cabelo, cor de cabelo e a pele. Pelo visto, ele não vai ser tão abrangente como a customização do Zero, mas ajuda porque se você quisesse customizar o seu personagem novamente, era necessário upar desde o level 1 até o level que você estava. Então era uma opção muito inviável, o que é um excelente facilitador, né? Óbvio que eles poderiam implementar toda a customização, que ao meu ver, seria o mais interessante, mas é aquela história, melhor do que nada. E eles também trarão novas raids, no caso, três raids normais do Buu com Gohan absorvido, Topo e Paikuhan, e uma Crystal Raid envolvendo o Topo. Lembrando que a Crystal Raid você controla um boss. Elas provavelmente serão disponibilizadas em uma data futura, assim como são esses outros eventos. Então é alta probabilidade que os trajes da atualização sejam desbloqueados aqui dentro. E pra quem gosta do Coliseu de Heróis, aquele modo secundário mais estratégico, digamos assim, eles estão introduzindo 70 novas figuras, incluindo Paikuhan e Janemba. Provavelmente, pelo número ser bem alto, eles devem ter colocado algumas variações de raridades diferentes em cima de figuras já do jogo base, o que vieram via outras atualizações. Mas, ainda assim, é bem legal que sempre tem uma atenção especial para esse modo que eu sei que muitas pessoas jogam. E ainda serão implementadas cinco novas super almas, que não foram detalhadas, mas enfim, temos mais algumas almas pra equipar. E por último, eles ainda trouxeram uma espécie de surpresa via atualização, que vai ser uma TV na cidade de Conton. Essa TV é um telão que vai aparecer no lobby e segundo a divulgação, ela ainda está em desenvolvimento, então a gente não sabe muito bem como vai funcionar. Mas, me parece aquela ideia do Fortnite, de você transmitir algum tipo de festividade ali, como um show, né, ou evento em si, ou até mesmo aquele conceito do Dragon Ball Games Battle Hour, de pegar um evento de Dragon Ball e incorporar aquela transmissão em-game para que você possa assistir ao mesmo tempo que você interage com seus amigos. No Battle Hour, a gente tinha uma arena separada, que era um arquivo de download pra PC e mobile, nos mesmos moldes do Zinoverse, que já tinha esse conceito. Então era questão de tempo até que eles trouxessem isso para o XV2. Então ele está aqui e é algo que me deixa muito curioso, principalmente no sentido de divulgação, porque é um tipo de divulgação de mídia bem moderno como um todo, né, que está virando uma tendência no mercado. Enfim, né, vamos ver como que ele vai funcionar. Mas no mais, pessoal, é basicamente isso, são novidades muito boas e dá pra ver que tem um esforço de desenvolvimento pra agregar, de fato, coisas substanciais de não ser apenas algo pra cumprir tabela. Agora o que me preocupa é um futuro Zinoverse 3, né, o quanto de tempo que a gente vai ter que esperar até esse lançamento. Eu espero que a Bandai esteja desenvolvendo ele em simultâneo com as atualizações do XV2. E eu não duvido que o jogo atual vira uma espécie de game via serviço de você ter várias novidades aparecendo ali e aqui. Enquanto forem novidades relevantes, eu não vejo problema, mas o fato é que eventualmente vai ser um jogo que vai ficar datado. Então, é uma coisa a ser considerada para o futuro. Mas no mais, gente, é isso mesmo. Muito obrigado por ver. Eu farei review do Legendary Pack live assim que ele sair. Provavelmente no dia 17 ou dia 18, que é normalmente quando ele sai no PC. Ele costuma sair às 22 horas no dia anterior. Então, se você quiser ver, é só clicar nos cards aqui no final, já fica ligado. E, obviamente, se você não está inscrito na Chega, se inscreve para não perder as futuras informações dos jogos de console de Dragon Ball, jogos de anime, títulos orientais em geral. Oração, pessoal, e até mais. Fui!